Como fazer uma reprogramação emocional? Isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Primeiro, o que é isso? O que é uma reprogramação emocional? Bom, é o seguinte. Reprogramação emocional é você mudar definitivamente um tipo de emoção para outro tipo de emoção. Isso é muito óbvio, vamos dizer assim, quando a gente fala de... Vamos supor que você queira bem-estar emocional. Você é uma pessoa que emocionalmente está um pouco abalada, vamos dizer assim. Então, algumas coisas, algumas características emocionais. Por exemplo, eliminar a reclamação e criar o hábito da gratidão. É um exemplo de reprogramação emocional. Trocar a ansiedade por estar feliz com o momento presente é um tipo de reprogramação emocional. Eliminar um tipo de medo é uma reprogramação emocional. Então, eu já falei isso num vídeo que eu postei, acho que na semana passada. Falando como que é possível que se você tem algum desses problemas, você já tenha usado a força de vontade para tentar eliminar eles. Ah, eu quero me sentir mais grato, eu quero sentir feliz o meu presente. Mas esse querer é muito fraco, não adianta. Então, eu preciso reprogramar, ou seja, mudar isso definitivamente. Mas isso vai além dessa questão do bem-estar emocional, tá? Absolutamente qualquer coisa que você tem dificuldade ou tem facilidade em fazer é uma questão emocional. Se você já acompanha aqui, você sabe a questão da mente subconsciente e tudo mais. E a mente subconsciente é uma mente emocional. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que auto-sabota, que procrastina, que deixa tudo para depois. Isso é uma emoção. Tem uma emoção negativa relacionada àquilo que você procrastina. Ah, se você é uma pessoa que come muito, que tem dificuldade de emagrecer. É porque tem uma questão emocional ali. Então, absolutamente tudo, qualquer resultado que você for fazer, é preciso uma reprogramação emocional, tá? E aí, quando a gente fala dessas questões, por exemplo, de alimentação, de procrastinação, é uma relação de dor e prazer. Eu vou explicar e você vai entender exatamente como isso funciona. Então, vamos lá. São basicamente três passos. Aqui, para algumas coisas, vai ter uma característica a mais. Mas para a maioria das coisas, são esses três passos. Então, o primeiro passo é inserir dor ou desprazer na atitude que você quer deixar de ter, tá? Então, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Que uma das funções da mente subconsciente é de autopreservação. Ou seja, de aquilo que você entende que é ruim para você, que está aqui na sua mente subconsciente, como ruim para você, ela vai fazer de tudo para que você não faça aquilo, né? Então, o primeiro passo para mudar é mostrar para a sua mente subconsciente que aquilo que você tem, aquela característica, é ruim, tá? Então, um exemplo é a questão da reclamação, né? Pode ser que você queira mudar a reclamação, só que na sua mente subconsciente, a reclamação está inserida como algo bom, por mais que possa nem fazer sentido. Por quê? Porque quando você reclama, você tira a responsabilidade de você, né? A maioria das vezes é isso. Ah, eu reclamei disso aqui, então, tipo assim, olha, eu não consegui isso, mas a culpa é disso aqui que eu estou reclamando. Isso traz uma sensação boa, querendo ou não. Então, o que é preciso é inserir dor ou desprazer nessa característica da reclamação. Esse é apenas um exemplo, tá? Serve para qualquer, para absolutamente qualquer coisa. E aí, pode ser uma dor emocional ou uma dor, uma leve dor física também, tá? No final aqui do vídeo, eu vou falar como você pode saber mais detalhadamente sobre isso. Mas, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria usar autossugestão, né? Ou seja, falar para você mesmo que você já tem aquela característica. De novo, se você acompanha aqui, você já sabe que a mente subconsciente, ela aceita qualquer coisa que seja falada repetidamente. Tudo que você pensa hoje, que você acredita como verdade, nada mais é do que algo que você ouviu continueiramente. Pode ser que você acredita em uma coisa absurda, mas você ouviu isso muitas vezes e a sua mente aceitou isso como verdade. A forma que eu uso para isso, né? É conhecido como a formação, que é quando você faz essa sugestão em forma de pergunta, né? Então, no caso aqui da reclamação, seria, por exemplo, Por que eu estou me sentindo tão grato agora? Ou por que estou me sentindo tão grata agora? E você fazer essa pergunta constantemente, a sua mente consciente, Aceita que aquilo é uma verdade e com o tempo isso desce para a sua mente subconsciente. Então, esse seria o segundo passo. E o terceiro passo é inserir prazer nessa nova característica. No caso aqui, desse exemplo, da gratidão. É claro, a gratidão é um sentimento bom, mas isso precisa ficar muito claro para a mente subconsciente, né? Então, uma forma de fazer isso, né? E usando neuroassociação, é, sei lá, por exemplo, Depois que você fizer um exercício de gratidão, né? Uma, sei lá, uma meditação de gratidão, Ou as próprias afirmações, como eu estou dizendo aqui, É você fazer algo que realmente coloque para cima, Como ouvir uma música que você gosta muito, Ou comer um chocolate, alguma coisa assim. A sua mente vai estar associando aquilo que você já gosta A esse ato da gratidão E vai entender que isso é algo bom. E quando ela entende que isso é algo bom, Que gera prazer, Vai fazer de tudo para você realmente ter essa característica. Então, resumidamente é isso. Para alguns casos, tem algumas coisinhas a mais, Mas vou ficar só nesses três aqui mesmo Para ficar mais fácil para você compreender, tá? Se você quiser entrar mais em detalhes sobre isso, Na semana passada, eu fiz uma palestra, né? Inclusive, ela está disponível aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui para você acessar essa palestra, Se você não assistiu ainda, Onde eu explico isso aqui mais em detalhes, Com outros exemplos, Para você entender como que funciona isso Para absolutamente tudo, tá? Agora, se você quiser ir além, Se você quiser realmente ter esses resultados De uma reprogramação emocional De forma mais simples e mais rápida, Eu criei um treinamento chamado exatamente esse, né? Com esse nome. Reprogramação emocional, Que é um passo a passo simples, né? Para você reprogramar absolutamente qualquer coisa, né? Relacionado às suas emoções. Então, lá no treinamento, A gente vai trabalhar essa questão De eliminar o hábito de reclamar E criar o hábito da gratidão, De estar feliz com o momento presente, De eliminar qualquer tipo de medo, De aumentar a autoestima, né? Que é uma coisa extremamente importante. E também a gente vai trabalhar Qualidades mais relacionadas Para a questão profissional, Como aumentar a coragem, Aumentar a resiliência, né? Que é a capacidade de superar desafios, Enfim, diversas coisas. Nessa aula que eu fiz, né? Nessa palestra, Tem lá toda a explicação De como vai funcionar o treinamento. Você pode ver toda a explicação lá. E além do treinamento em si, Eu separei três bônus, né? Que você vai receber. São mini treinamentos exclusivos, né? Falando de coisas exclusivas. Um deles se chama Vencendo a auto-sabotagem, Que aí vai ser direcionado Para essa questão de auto-sabotagem, Procrastinação. Um outro chamado Mente Magra, Que aí é voltado exclusivamente Para a questão de alimentação, De exercícios físicos. E também o outro chamado Vício Nunca Mais, Que aí é voltado para Vício de bebida, Vício de cigarro, E coisas do tipo, tá? Para você saber mais Sobre esse treinamento, Clica aqui no link Que está aqui na descrição E você vai saber mais Sobre isso, tá? E se você estiver assistindo Um vídeo no dia exato Que eu postei, né? No dia 16 de janeiro. Exatamente hoje Está acontecendo uma troca De lote aí do treinamento, né? Então hoje Vai ser o último dia Do primeiro lote. Eu separei o treinamento Em três lotes Para ficar mais acessível Para algumas pessoas. Então se fizer sentido Para você, E você estiver assistindo Na terça-feira, dia 16, Você tem a oportunidade Até hoje Às 23h59 De adquirir também Por um valor especial, né? Beleza? Esse vídeo fez sentido Para você? Te ajudou de alguma forma? Deixa um comentário aqui Dá também um like E a gente se vê No próximo vídeo. Tchau, tchau.